Então, vamos à lista, gente, ó. Vamos lá, eu já escrevi o nome de vocês, eu vou ler um por um, preste atenção. Em ordem, é a mesma ordem que aparece na lista do YouTube, tá? Então, Sibeli Silva, Aline Zanardo, Débora Marques, Maria Helena dos Santos, Ingrid Silva Rodrigues, Vânia Pinheiro, Amanda Melo, Luciane Ferreira, Maria Francisca Silva, Gisele Ildas, Lani 35, Estefania Patrícia, Cláudia Castro, Ivonete Lima, Dani Delanos, Pia Gomes, Lassi Prium, Elise Melo, Carla Akius, Salomé Siqueira, Clayson Montenegro, Flávia Prado, Górgora De La Rosa, Raquel Matos, Mayara Dornelis D., Lúcia RS, Kiusy Cristiane, Juliana Ribeiro Filigoi, WWW, Ivana Reformato, Bete Murat, Nicole B., Fernanda Pinto, Cícera Maria Costa C., Fernando Oliveira, Sofia Azevedo, Negralay, Paula Ribeiro Cavalcante, Adriane Yamamoto, Tutoriais BR, Jusimar Braganholo, Fátima Muniz, Afonso Carvalho, Ana Carolina Carvalho, Oki Oksana, Wanda Araújo, Renata Viana, Kelly Valente, Ifo Inglesa, Ketule Silva, Tatiana Moreto, Sandra Inácio, Daya Sister, Sida Nobre, Larissa Tavares, Kevin Nunes, Rebeca Carla, Luisa Lima, Miguel Alves, Helena Moisés, Natália Bernardes, Carolina Bondaril, Maril, Lilia Revoire, Poliana Amaral, Maria Luisa Oliveira, Mundo Feminino, Vannelli Lins, Jane Valadão, Patrícia M. Silva, Depois da Patrícia. Aprenda Turco Com Biel, Aline Nobre, Cleide Soares Soares, Nara Rangel, Ingrid Silva Rodrigues, Marília Fernandes Costa, Kamefeun, Elane Kirien S., Roseli Rodrigues, Raquel Inácio, Projetos Gusma Passos, Marilda Montemurro, Daniele, não sou eu não, viu gente? Dicas da Rafi, Sur Junqueira e Sônia. Depois da Sônia, finalmente, Joyce Monteiro, tá? Esses são os nomes, ó. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o sorteio, então, vamos ver o que vai dar. Vou filmar o passo 2, vamos lá. Passo 2. Número de elementos a sortear. 1. Então, vamos lá, gente? Vamos ver quem vai ganhar. Então, vamos lá embaixo. Vou clicar em... Sortear. Então, 1, 2 e... Sortear. Nicole B. Parabéns, Nicole. Você ganhou. A Cafeteira e o Jogo Turco. Agora, vamos ver se a Nicole B. Fez tudo certinho, né, Nicole? Vamos lá. Vamos ver se ela... Tá inscrita no canal. Se ela compartilhou o vídeo. E se tem like da Nicole B. Na fanpage. Vamos lá? Vamos dar uma olhada comigo? Vamos ver. Nicole. Então, vamos lá. Nicole B. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer um negócio mais rápido. Que é dar um Ctrl F aqui pra achar o nome da Nicole. Nicole. Achei a Nicole aqui. Vocês podem estar olhando também, tá, gente? É claro que vocês vão olhar, né? Tem que olhar mesmo. Tá lá escrito. Participando. Vamos ver minhas replies pra Nicole. Eu disse... Nicole, bem-vinda. Você já se inscreveu no canal? Sobrevendo a Turquia. Me inscrevi. É muito interessante o seu canal. Abre os olhos de muitas pessoas. Obrigada, Nicole. Beijos. Vamos ver se a Nicole tá inscrita mesmo, gente. Vamos ver se a Nicole está inscrita no canal. Vamos lá. Nicole B. Então, eu tô lá. Então, eu estou lá na página da Nicole B. A gente vai dar uma olhada se ela tá inscrita no meu canal. Aí, olá. Nicole B. Subscribe to a channel. Sobrevivendo na Turquia. Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. E eu dei uma olhada na conta da Nicole. Ela tem movimento de muito mais de quatro meses atrás. Ou seja... A Nicole tá indo bem. Agora, a última coisa que a gente precisa ver é se a Nicole deu o like no fanpage. Que eu achei a Nicole aqui. Que tá até... Ainda bem que a foto é a mesma, viu? Porque o seu nome tá Nick. Vânia. Ah, Nick. Achei. Aqui, ó. Nick Loli. Nick Loli. Mais ou menos três semanas atrás. Deu um like no fanpage. Temos uma vencedora. Que ganhou... Um café... Uma máquina de café expresso. Uma máquina de café cappuccino. E de primeira. E... Nick, você ganhou de primeira, minha filha. Você tem muita sorte. Sou sortuda. Sabe quantos nomes tinha aqui, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou só mostrar uma situação aqui pra vocês. Eu fiz tudo bonitinho. Eu escrevi até a mão, viu? O nome de vocês. Olha aqui, olha. Pra dar o double check duas vezes. Olha só. O nome de vocês duas vezes eu escrevi. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Escrevi o nome de vocês duas vezes. E a Nicole Loli. A Nicole B. Que foi a sorteada. Nicole, olha só. Presta atenção. Eu não sei quem você é. Eu sei que você é inscrito no meu canal. Eu preciso que você entre em contato comigo. Eu vou deixar nesse vídeo as diretrizes pra você entrar em contato comigo. Ou você me dá seu endereço. Ou você me dá uma caixa postal. Alguma coisa pra eu enviar isso pra você. Tá bom? Então, é o conjunto de xícaras turcas e a máquina de fazer café. Vou mandar pro endereço onde você tá. Me fala direitinho, me passa o endereço, seu CEP. E me adiciona no Facebook pra gente estar conversando, tá? Pra dar certo que chegou certinho, tudo beleza. Tá bom? Então, entre em contato comigo o mais breve possível, Nicole. E se você... Alguém que estiver assistindo... E quem estiver assistindo esse vídeo e que conheça a Nicole B. Por favor, fale com ela. Porque em três dias, se você não entrar em contato comigo, Nicole, eu vou sortear uma nova pessoa. Tá bom? Então, entre em contato comigo até terça-feira. Eu vou falar pra você que dia que é terça-feira. Terça-feira vai ser dia... Dia 19 de agosto. Até dia 19 de agosto, entre em contato comigo. Tá bom? Me passa todos os seus... Os seus dados. Se você não quer que... Seja o seu endereço. Claro, eu entendo por segurança o endereço do seu trabalho. Ou uma caixa postal. Pra eu estar enviando pra você. Tá bom, Nicole? Muito obrigada por participar. E obrigada a todas as outras vocês que participaram. Eu fiquei com o coração apertado. Eu queria... Eu queria... Sortear mais de uma coisa. Então, no próximo sorteio, eu vou sortear pelo menos uns dois itens. Porque isso é muito... Eu fiquei com o coração na mão agora. Feliz pela Nicole e triste pelo resto. Mas então... Nicole, por favor, entre em contato comigo. Nicole B. Tá bom? E... O que mais que eu tenho pra falar? Nicole, assim que você receber seu prêmio, por favor... Me escreva. Escreva no grupo. No grupo aberto. Onde você faz parte. Você tem um like seu na fanpage. Escreva em aberto. Aqui está. Manda uma foto pra gente falando que chegou. Eu quero que você coloque tudo bonitinho. Tudo direitinho. Pra todo mundo ver que foi legal. Que chegou direitinho. Tá? Então, a gente vai conversando pelo Facebook. Primeira coisa que você vai fazer é me adicionar no Facebook. Meu Facebook pessoal. Tá? Me adiciona lá. Pra gente poder conversar. Parabéns, viu Nicole? Ganhou cafeteira. Ai, desculpa gente. Desculpa o resto. Ai, que horrível. Então, um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Esse negócio, gente. Se vocês não colocaram participando, não escreveram participando nos comentários, porque é dali que eu tirei a lista de nomes, aí realmente fica complicado. Não vão brigar comigo. Tá? Eu fiz a lista fielmente aqui no caderno e lá no site de sorteio. Assim como estava feita no YouTube. Se você fez tudo, mas esqueceu de colocar, escrever participando, eu não sei se você está participando ou não. Se seu nome está lá inscrito. Às vezes as pessoas inscrevem no meu canal, mas não querem participar do sorteio. Então, eu não vou escrever o nome dessa pessoa. A pessoa tem que ter escrito participando. A Nicole fez as três coisas que eu pedi certinhas. Tá? Foi assim, ó. Foi ótimo. Eu estou muito feliz. Então, tchau.